Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing Pessoal, hoje a gente tá mostrando aqui uns camarões que eu recebi há um tempo atrás Da Vitória lá da Jig Max, que me fornece os Jig Heads também Camarão modelo Astro, uma diversidade de cor bem interessante Eles tem um catálogo de cores bem interessante, tem sempre algumas cores novas surgindo Porque eles acompanham bastante o mercado Agora tem o camarão púrpura deles também, que é um roxo Que tá sendo bem interessante, bem produtivo aqui na região de Guape, na região do Lagamar E tá produzindo muito, então eles não tinham essa cor no seu catálogo e acabaram incluindo Vou sugerir uma cor pra vocês, Vitória, se vocês puderem fazer e também me mandar pra testes É o azul Um azul, azul mesmo, azul tipo essa aqui, assim Aqui embaixo é mais fácil Um azul bem azul Por quê? Porque a cor azul é uma das cores que mais penetram de luz dentro da água E eu acho que essa cor vai funcionar bastante E eu não vi ninguém fabricando em azul Então eu acho que ele vai ser bem legal, você poder fazer aí pra gente E mandar aí uns 10 ou 20 de azul, 7, 8 centímetros Agradeço e a gente coloca os testes aqui Então vocês estão vendo agora imagens do material que chegou pra mim Chegou um pouco de shed também Vou fazer alguns testes, eu não costumo usar shed Mas a gente vai fazer os testes aqui também As cores deles são uma gama de cores bem legal Como eu falei, estão sempre inovando também com cores E uma linha inteira de jig heads Com gravata, sem gravata Com anti-rosco normal E o trunfo, anzol lastreado Tanto 120 graus quanto o offset O offset eu acho muito, muito legal Pra algumas situações com muita estrutura Dá pra gente fazer aquela montagem anti-rosco E o que eu acho muito legal do material deles É isso aqui pessoal É marcação Esse aqui é um de 10 gramas, vocês podem olhar É marcação no anzol Marcação no anzol é fundamental Pra agilidade do pescador Na hora que ele tá lá na situação de pesca Outra coisa que eu vou falar pra vocês Que agiliza muito E acaba Economizando camarão Na verdade é assim Você vai ter que ter um pouquinho mais de camarão De início E de jig head também Pra fazer isso que eu tô falando É você deixar os camarões Já escados Tá E divididos por peso na sua caixa Por que isso? Porque vocês já devem ter percebido Que por mais Por maior qualidade que o camarão tenha Você escar e soltar Escar e soltar Escar e soltar Você acaba Acaba detonando esse camarão Por dentro Né? Então Ele acaba rompendo Rasgando Com o tempo Tá E nesse caso aqui Por exemplo Eu tenho aqueles lá Que eu te mostrei De 10 gramas Aqui eu tenho Os escados Com 7 gramas Tenho alguns aqui também Escados Com 5 gramas Ok? Porque Eu acho muito mais Ágil E A médio Médio prazo Você acaba Economizando Camarão Tá? Porque ele não vai romper Outra coisa Que eu vou dar de dica pra vocês Aqui na nossa região Litoral sul de São Paulo O que tá funcionando É tamanho 7 centímetros No máximo 8 centímetros Mas 7 centímetros É o que tá funcionando muito bem Inclusive pros flechas grandes Então A gente teve aqui Uma situação Que o menino Da Da Aqui É Guia Aqui de Guape No domingo de Páscoa Tira um robalo De 14 quilos Com O Jighead Com camarão E 7 centímetros Então quer dizer É o que tá funcionando Pessoal Pra todos Os peixes O que tá funcionando É 7 centímetros Aqui Então fica a dica Já vi sair peixe Inclusive peixe bom Com 5,5 Também Mas o 7 É o carro-chefe Quando você aumenta O Camarão Aqui Nessa época Nessa situação Que a gente tá Hoje Hoje É Tá diminuindo Produtividade Outra dica Que eu vou dar A vocês Pessoal Deixa eu achar aqui Um Ó É usar Anzol Razoavelmente Grande Eu tô usando Pra 7 centímetros É Anzol 3 barra 0 E 4 barra 0 Por que? Vocês vão me perguntar O por que Disso aqui Dois motivos Pessoal Primeiro É Você vai posicionar Né Esse aqui É um 3 barra 0 Não Esse é um 4 barra 0 Você vai posicionar Acabar posicionando O anzol Mais Na parte traseira Do camarão E ele ainda Continua com o trabalho Tá Ele não afeta O trabalho E Nesse caso Ele facilita A pegada Do robalo As vezes você usa Eu nem tenho Aqui na minha caixa Mais anzol Menores Tá Que eu só tô usando 3 e 4 barra 0 Por exemplo Se você colocar Um 2 barra 0 Ou um barra 0 Ele vai ficar Além de Do anzol ser menor Ele vai ficar Posicionado muito A frente E aí você erra O peixe acaba Errando muito A pegada Né Do anzol Outra coisa É que o anzol Maior Aqui ó Ele tem Uma área Maior Aqui Né É E Ele fica Acaba ficando Um pouquinho Mais distante Do Do gig Red Então na hora Que o peixe Se debate Ele vai ficar Vai ser um pouquinho Mais difícil De escapar Tá Porque o anzol É um pouquinho Mais grosso Ele é maior E A fisga Também acaba Sendo um pouquinho Maior Mas principalmente Porque ele fica Um pouquinho Mais distante Do peso Então na hora Que ele faz A alavanca Ele é mais Difícil de sair Tá E anzol menor O pessoal Conhece Roubá-lo Sabe que ele A membrana É bem fininha Né Então o anzol menor Qualquer É Qualquer balançadinha A mais Que você dê E principalmente Com linha Bambiada Ele acaba Escapando Isso acontece Muito E muito Mesmo Principalmente Na hora De você embarcar O peixe Para soltá-lo E quando não Usa Passaguá Tá Então Fica aí a dica Anzol maior E pesos Sempre bem Equilibrados Tá bom Fornecedor nosso Que Está fornecendo Para a gente Aqui Gigmax Vitória E Max Beleza galera Um abraço Da próxima